Fala, galera! Beleza? Estou aqui com a Isabelle e a Lomando. Certo? Eu vou passar para vocês uma dica de como ensinar o amiloto para o iniciante. Tem muitos iniciantes que ficam na academia meses e meses e às vezes tem cara que treina ano e acaba que às vezes chega aqui e o meu o cara não sabe fazer o amiloto direito. E muitos têm dificuldade devido a não ter uma metodologia legal. Então, todas as vezes que eu vou fazer o amiloto, ensinar, eu faço primeiro para eles verem e aí depois eu vou ajudar auxiliar eles a fazer. Eu vou fazer um aqui vem cá. Então, para a primeira vez eu sempre ensino assim, três passos. Mão na gola e mão na mão. Um, dois, passo o elômetro, os braços já esticou. Três. simples, fácil, né? Mas na hora de fazer as vezes empanar um pouco. Então, vamos lá. Uma andreita. Pode aitar com a cabeça para cá. Isso. Chega mais para cá. Fica na guarda, nos abelos. Olha só. Está pegando aí legal? Está. Vamos lá. Terceira aula sua. Fecha a guarda, né? Primeiro eu vou deixar ela fazer para vocês verem. Faz uma, meu ok? melhor. Isso. Boa. Volta. Aí, ó. Agora deixa a Isabel fazer. A Lorraine já fez uma simbola, a Lorraine. Mais. Chegou. Aí. Vai lá, Lorraine. Isabel. Três. Vou voltar. Agora, observa. Elas fez até melhor do que eu pensava. Quer dizer que elas iam fugir menos do quadril. Vai lá. Fecha a guarda. No início, a maioria das pessoas, a maioria tem muita dificuldade de sair do quadril. Como que eu faço? Esquece que você já aprendeu aí, tá? Eu faço assim, ó. O pé no quadril. É um. Né? Aí eu vou ajudar ela. Eu venho aqui e garro no kimono dela, ó. Dois. Eu puxo ela. Eu que puxei. Três. Volta. Certo? Aí eu vou de novo, ó. Um. Põe o pé. Dois. Três. Volta. Depois que eu faço isso com a pessoa umas duas vezes, todo mundo consegue fazer. Se eu não mostro isso, ó. Vai lá. Um. Dois. Três. Olha lá. Braço escado. Volta. Se eu não mostro isso, a maioria das pessoas tem dificuldade de fazer. Vamos ver se você consegue fazer errado igual você fazia. Põe o pé lá. E não sobe essa perna. Só passa igual você. Isso. E passa. Passa. Olha a dificuldade que ela tem de passar. E olha como ela ficou aqui, ó. Na diagonal. Vocês viram que ela não chegou aqui? A maioria das pessoas fica meses e meses e meses treinando a V-Lock assim. Quando não fazem assim, ó. Dá uma V-Lock e ficam assim de lado. Muitos fazem assim. Porque não conseguem fugir o quadril. Então, repetindo, ó. Fecha. Aí vamos em três passos. Um. Dois. Três. Volta. E outro detalhe que eu faço, que o pessoal confunde muito no início, é de pegar cruzado assim, ó. Pega aqui e pega aqui. Aí se confunde tudo. Eu nunca ensino a V-Lock para nenhum iniciante cruzando e pegar. Sempre o mesmo lado. Essa mão aqui. E essa mão aqui. Por quê? Porque fica mais fácil dela gravar, que agora ela sabe que toda vez o lado que ela pegar a mão, ela vai usar o pé. Aí ela não vai mais confundir com a perna que ela tem que passar. Que todo iniciante confunde e passa, às vezes, a perna errada. Então, ela vai lembrar. Olha, eu peguei a mão com a minha mão esquerda, então é a perna esquerda. E o quadril também vai para o lado esquerdo. Tudo para o lado esquerdo. Trocou a pegada. Olha lá. Peguei com a mão direita. Então, agora é o pé direito. E o quadril vem para o lado direito. Acabou. Aí fica tudo certinho. Pode sentar lá. Entendeu? Então, vai ficar essa dica aí para ajudar a galera que está bem iniciante mesmo a fazer um armlock certinho. Valeu, galera. Pus.